Oh aqui eu estou fazendo aqui esse vídeo galera para é aqui o para a destruição aqui do meio ambiente as abelhinhas aqui tudo está vendo aqui tudo já tiraram o mel da bichinha rapaz então tudo eu estou fazendo aqui esse vídeo que me pediu para fazer rapaz não vamos fazer isso não galera vamos preservar o meio ambiente sai daí rapaz tu está atrapalhando seu moleque sai do meio vai sai do meio que eu estou errando um vídeo aqui tá bom vai simbora agora vai sai para lá miséria olha aí desgraça caralho essa miséria venha para cá não venha venha para cá aqui venha venha para nós vamos agora vai te embora cara rapaz eu estou lhe dizendo não venha me atrapalhando galera desculpa aí viu essa miséria está me atrapalhando aqui mas é isso mesmo oh está vendo aqui as abelhinhas tudo as bichinhas tudo meio desacampado da casa rapaz não tem condições não um negócio desse que caralho é isso vocês tiraram de hoje para perrear meu juiz sai do meio porra caralho sai demora vai vai daqui caceta oh galera rapaz está ruim de eu gravar vídeo hoje não tem condição não rapaz toda hora chega um uma rapaz agora eu estou dizendo que eu estou mole mesmo eu estou fazendo uma apresentação aqui rapaz para saber sai do meio aí menino não chome sai daí vai para lá vai oh aqui galera está vendo aí tiraram uma abelhinha aqui ó a vida de um cabelo é difícil olha vem para cá vem caceta mano aqui ó tem umas abelhinhas aqui ainda viva vocês não chegam muito perto não aqui para não assanhar as abelhinhas viu por conta que essas abelhinhas sai daí menino sai daí sai daí caceta sai não ela não vai se botar não as abelhinhas começaram a ir vai vamos oxe vai embora rapaz deixa eu gravar aqui meu vídeo aqui ó galera ó está vendo aqui ó tiraram uma abelhinha aqui ó a bichinha ó os mel ó onde tinha mel sai do meio menino deixa tu ser caceta mano oxe está vendo aí ó onde tiraram aqui o mel de novo pelo amor pelo amor ai ai sai daí sai miséria sai 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 cai fora sai 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 ai gordinho fila da p**** ai vixe eu vou te arrumar seu caco ai vamos correr vamos correr vamos correr as abelha p**** começaram a me agir ai